Então a gente vai estar estudando Cadeias de Markov e seu comportamento a longo prazo. Então essa é a folha 1 da aula de Processos Estocásticos, na semana de 12 de outubro, do professor Fabri, ministrado no Instituto Politécnico da UERJ de Nova Friburgo. Então a partir de agora no curso, a gente vai estar com esse novo estilo de aula em canetas, e esse novo estilo é mais adequado a conteúdo avançado. Então a partir desse momento a gente vai amadurecer, sair daquelas apresentações animadas, que são introdutórias, e a gente vai entrar na parte mais profissional do curso, mais avançado. Então se você não entendeu as aulas até aqui, sugiro que você treine o máximo antes de entrar nessa parte da matéria. E também esse outro estilo tem outra vantagem pra gente nesse momento, que ele é mais próximo do jeito do professor de trabalhar. Pra mim, é o modo ideal de passar matéria. O quadro negro é porque não se conseguia projetar o que o professor escreve no seu próprio caderno. Aqui você vai poder ver a matéria explicada bem próximo do modo como o professor pensa e trabalha. Então lembrando também que os vídeos anteriores estão todos na Wiki. Então tem que dominar essas últimas aulas, tá bom? Então tá bom. Então vamos começar com uma definição. Eu vou sempre abreviar, tá bom? Nessa parte da matéria é a parte mais madura, a gente vai andar mais rápido. Então só acostume com essas abreviações. Então, uma distribuição limitante. E lembra que distribuição, pra gente no caso, nessa parte da matéria, é só um vetor de números que a soma é 1, lembra? E a gente vai ver como distribuição nos nós do grafo de transição da cadeia de Markov. Então uma distribuição limitante para uma cadeia. Cadeia de Markov eu vou abreviar CM, tá? Nessa parte da matéria também, sem dó, a gente vai ter que abreviar, porque vocês já estão acostumados e maduros aí com isso aí. com matriz de transição P. Então vai ser pra gente uma distribuição. Também vou abreviar, tá? Acostume com isso, gente. Nem sempre eu faço isso, tá? Mas nas partes da matéria mais técnicas e mais maduras, a gente abrevia. E agora a gente vai pegar a velocidade. Lambda, tal Q. Tá, então, distribuição limitante, começa com o limite, tá? Então vai ser limite da matriz de transição, eleva a N. Pega a entrada IJ da matriz, vai ser LAN da J. A entrada J desse cara aqui. Pra N tem dano infinito. Isso aqui é uma distribuição limitante. Isso aqui tem que acontecer pra tudo. IJ. Eu também não vou ficar colocando I igual a 1 a N. Você sabe qual é o range do I e J pelo contexto. Além disso, também, aqui é muito importante agora, tá? Ir pra toda distribuição inicial. Tá certo? Aqui é só a matriz em si. Não depende da distribuição inicial. Então isso aqui vai ter implícito. É só eu colocar aqui. Entre parênteses, tá bom? Aqui continua na definição ainda, tá bom? Ok, então, equivalentemente, eu tenho as seguintes maneiras de definir a mesma coisa. Uma é aqui, de novo, pra toda distribuição inicial. Eu tenho limite. Agora eu vou ter um alfa, tá? Que é a distribuição inicial. A gente tava usando alfa zero, né? Mas aqui a gente chamou de alfa a distribuição inicial. Vezes a matriz P elevado a N. Isso aqui tem que ser igual a lambda. Tá bom? Então a gente começa essa matéria com cadeia de Markov a longo prazo, certo? Ou seja, a N tendera infinito. Então isso aqui tem que... O resultado desse cara aqui, se eu fizer isso aqui, tem que ser lambda. Aqui a mesma coisa, tá? É sempre o mesmo qualifier aqui. Pra toda distribuição inicial. Aqui a gente vai chamar, no caso, é o alfa. Então eu vou repetir aqui a condição pra ficar completinho. Alfa, ok? E a outra é assim, ó. Eu também posso ter aqui o limite. Proibidade de x, n, c, j, igual a lambda, j. Outra forma também de escrever isso. O limite de P elevado a N vai ser igual a matriz, que é lambda maiúsculo. Onde lambda maiúsculo é uma matriz estocástica. Ou seja, a suma das linhas é igual a 1. E cada linha vai ser igual a lambda. Bom, então vai ser lambda dentro dessa matriz aqui. Tem essas três definições. Então, a distribuição limitante vai ser quando tiver muitas, muitas, muitas transições, muitos passos. No final, esses muitos passos vão convergir por um lambda. Que é uma porcentagem de vezes que o bêbado fica, por exemplo, em cada nó. Ou que os internautas ficam em cada nó. Ou que a informação fica em cada nó, etc. Ele converge. Então, aqui no caso, eu tenho três formulações diferentes. Aqui é com índicezinho, né? E entrada por entrada. Esse outro aqui, ele diz que eu posso pegar um vetor qualquer e evoluir ele em n passos, para entender o infinito. Que sempre no final das contas vai ter a mesma porcentagem em cada nó. Então, geralmente a gente pode começar com 1, 0, 0, 0, 0, que ele vai convergir. Ou 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ou qualquer combinação de coisa que você iniciar nos nós, ou de carga. E você transportar infinitas vezes, no final vai dar a mesma distribuição. Essa distribuição limitante, quando existe, né? A gente vai ver. É interessante porque, no caso do câncer, lembra? Na dinâmica do câncer, eu posso iniciar, então, no câncer de mama. Começar como sendo 1, 0, 0, 0, 0. E ele sempre vai ser 1, 0, 0, 0. Então, sempre começa no mama. Mas em outras aplicações, eu posso começar em qualquer nó. Que ele vai convergir para a mesma coisa. Não importa de onde eu começar as cargas, no final das contas vai convergir para a mesma distribuição de cargas. Incrível que isso pode acontecer e vamos ver quando que isso pode acontecer. Então, essa é a página 3. Agora temos uma proposição. Então, proposição, também vou escrever prop, tá? A distribuição limite da cadeia de Markov fornece a quantidade média de vezes em que a caminhada aleatória visita cada estado. Ok? Então, é o que eu já tinha falado. A gente vai só mostrar que realmente é isso e vai formalizar. Então, formalmente, se x0, x1 e assim por diante formam uma cadeia de Markov com matriz em distribuição limite. Se eu tenho isso aqui, então a gente vai gerar variáveis indicadoras para tentar expressar isso que a gente acabou de descrever aqui. Dado um estado j, variável indicadora ik. A variável aleatória agora, quando é indicadora, só toma dois valores, 0 e 1. Tem dois estados. A gente está agrupando os estados, tá? Então, antes a gente podia ter qualquer número inteiro de estado, agora a gente pode ter só 0 e 1. Então, a gente vai transformar 0 e 1 para indicar que ela está no estado j. E aqui é o número de passos, tá? Se a cadeia estiver em j, ela vai falar que está no estado 1. Se não, está no 0. Então, aqui a gente falou o c. Então, limite para n entender o infinito. O valor esperado de 1 sobre n, somatório de k igual a 0. n menos 1 de ik, dado que o x é igual a i. Então, isso aqui é um lado do valor esperado condicional e esse aqui é o outro. Então, isso aqui vai ser igual a lâmina j. Então, isso aí é a maneira matemática de expressar o que a gente acabou de ver aqui. Que é a quantidade média de vezes que a minha aleatória visita cada estado. Note que a gente tem aquela outra interpretação também como transporte de carga, né? Então, seria a porcentagem de carga que finaliza em cada estado. Mas isso aqui é a quantidade média de vezes, né? Então, é mais probabilística essa interpretação. Então, essa parte aqui quer dizer o seguinte, que é o número médio de vezes que x, k, k em j. E esse outro aqui é dado que iniciou em i. Então, essa é a página 4. Então, demonstração. Então, eu vou acostumando com esses abrir a aviação. Então, você vai ter aquilo que a gente tinha aqui em cima. Vamos chamar isso aqui de estrela. Então, esse cara aqui, né? Vai ser igual a 1 sobre n. Somatório. Tá, então, somatório eu não vou ficar repetindo esse índice, não, tá? É aula pra adulto, é isso aqui. A gente não vai ficar indicando o índice quando tá claro. E isso vai ser igual a 1 sobre n. 1 vezes p do x, k. O aj, dado que x é igual a i. Que é igual a 1 sobre n. Somatório. Pij. Então, se você observar aqui, xn tende a x. Então, a média x mais xn sobre n vai tender a x também. Então, isso vai ser limite. Que é igual a lambda j. Ok, então, esse passo daqui pra cá é a definição de valor esperado condicional. Daqui pra cá é só a nossa interpretação, lembra? Da matriz versus a probabilidade. A aula passada. E daqui pra cá é lambda j porque é a própria definição de distribuição limite. Quando a gente fala como queríamos demonstrar, vai ser só um quadradinho pra gente. Essa página 5. Então, vamos usar um exemplo. Fazer um programa de treino em academia. Então, se eu estou decidindo o exercício que eu vou fazer hoje, baseado no tipo de exercício que eu fiz ontem, ou na última vez que eu treinei, já por depender só da vez anterior, isso já é uma cadeia de Markov. Então, como é que a gente poderia fazer uma matriz de transição? Que seria pra gente programar esse treino. Então, a gente poderia fazer assim. Fazer 4 diferentes coisas pra treinar. Então, vamos fazer uma matriz 4x4 aqui. Pra cada linha a gente tem um tipo de treino diferente. Então, eu posso ter um treino aeróbico. Eu posso escolher num certo dia fazer massagem. Ou um dia de massagem pra tirar a inflamação. Posso escolher um dia de treino de peso. E um outro dia de yoga. Então, se eu escolher aeróbico, eu posso voltar e refazer o aeróbico. Então, eu vou escrever aqui. Ou posso escolher massagem de novo. Ou posso escolher peso. Ou yoga. Depois você pode ver se faz sentido ou não. Mas vamos colocar algumas probabilidades aqui. Se eu já fiz o treino aeróbico, na última vez que eu treinei, pode ser que eu queira fazer com 10% de chance aeróbico de novo. Com 20% massagem. 40% eu vou querer fazer peso. E 30% yoga. Então, é legal pra poder variar também. Você quer comportamento médio. Que treino em médio, ele funciona legal. Não interessa se eu nem sempre pegar a mesma ordem, entendeu? Então, é legal que dá uma variabilidade. E em média, você vai ter o treino que você quer. Em média, você quer ver se esse treino vai ser equilibrado ou não. Então, se você fizer isso por meses, em média, quanto de cada um que você fez. Então, vamos preencher aqui a tabela. Então, sei lá, um dia eu fiz peso. E aí, a chance de eu fazer yoga no próximo dia é maior. É 40%. E 30% de fazer os outros. E eu não vou querer fazer peso de novo. Tá bom? Então, a cada dia, em vez de olhar a minha tabelinha de que treino que eu tenho que fazer naquele dia, eu simplesmente vejo qual é o anterior que eu fiz. Aí, eu jogo um hand. E vejo qual é o próximo que eu vou fazer. Se a gente calcular a distribuição limite pra esse cara. Então, a gente vai ter 0,23. 0,16. 0,29. E 0,31. Então, só lembrando que aqui é aeróbico, massagem, peso. Então, será que é um treino equilibrado? É, realmente, ó. Vou estar fazendo peso 29% das vezes. E é maior que os outros. Então, tá interessante. Aeróbico, vou fazer um pouquinho menos que peso. Então, dá mais pra peso do que pra aeróbico. E bastante yoga. É bem zen esse treino aqui. E a massagem 16% das vezes. Então, temos uma questão interessante, né? Se quisermos um programa. Programa de fitness, né? Com 60% de peso. Ou seja, eu quero aumentar a taxa de vezes que eu vou fazer peso. Como eu posso projetar a matriz? De forma que no limite ela vai ter 60% de vezes que eu vou fazer peso. Como isso aqui foi calculado, gente? Então, um jeito de fazer. Só é você ir no computador e multiplicar essa matriz por ela mesma. O outro jeito de fazer. Aí eu pegar o vetor 1, 0, 0, 0, 0. Por exemplo, o que eu iniciei é aeróbico. Mas pode ser qualquer um. Eu começo em qualquer um. E aí eu multiplico esse vetor pela matriz. E aí eu vou multiplicando o resultado e o resultado. Aí no final vai dar uma coisa assim. Então, tem uma coisa que confunde com distribuição limite. Que é chamada distribuição estacionária. Distribuição estacionária de uma cadeia de Markov é aquela lambda. Tal que lambda P é igual a própria lambda. Então, em geral, né? Podemos esperar que se P tem distribuição limite. Se ela tem alguma distribuição limite. E essa distribuição limite chama lambda. Então, a distribuição de informação ou de carga, né? Não se altera. Então, se ela tiver uma distribuição limite. A gente vai pensar que isso não se altera. E aí a gente vai ter então que lambda vezes P é a própria lambda. Então, distribuição estacionária é lambda. Tal que isso aqui acontece. Mas se eu tenho distribuição limite. Aquela que eu pego limite para N terreno infinito. Do alfa qualquer vezes P elevado a N. E aí eu acho aquela distribuição limite. E eu plugo ela, faço vezes P. Sem elevado a N. Só vezes 1P. Então, ela deveria dar estacionária também. Então, exemplo. E aí eu vou pegar.